Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer o interruptor de impulso ou teleruptor que facilita muito algumas conexões elétricas. Nós vamos conhecer nesse vídeo um dispositivo de automação elétrica. Ele não é um dispositivo inteligente, mas é um dispositivo que permite que você economize muito trabalho e também dinheiro nas instalações, por exemplo, de lâmpadas paralelas. Ele é um dispositivo feito na Itália, a empresa se chama Finder. Esse que eu tenho em mãos aqui é o 2701, ele é um relé que tem um funcionamento bastante interessante também chamado de teleruptor. Vamos dar uma olhadinha no equipamento e ver como ele funciona. Bem, nós temos aqui o manual e o equipamento. Para que que ele é utilizado esse equipamento? Vejam que ele é bem pequenininho. A gente consegue enxergar aqui dentro uma bobina e ele tem três parafusos aqui para conexão. Para que que ele é utilizado? Eu vou alimentar essa bobina por meio de um pulso. Cada vez que eu der um pulso nessa bobina, ela vai mover um contato para uma posição ou outra. Então ele liga e desliga o contato. A bobina, ela é alimentada só temporariamente por esse pulso e ela vai ligar ou desligar um determinado contato. Então vejam que interessante. Eu posso utilizar para alimentar, vamos dizer que eu estou alimentando uma luminária de uma escadaria, de um grande salão, algo assim. Os fios que vão ligar a lâmpada, seguindo a norma brasileira, eles têm que ter uma medida mais grossa que vão atender a lâmpada. Já o pulso, como não mantém energia, eu posso utilizar um botão barato, um botão pulsador de campainha, que vai utilizar um fio mais fino, um fio de 1,5 mm. Isso é permitido pela norma. Então eu economizo na espessura do fio, é o fio mais barato. Eu economizo em uma ligação paralela. Imagine que eu ligue uma luminária e eu ligue diversos interruptores de pulso espalhados por uma sala. Cada um deles que eu apertar, eu vou movimentar o relé para uma posição ou outra. Eu vou acender ou desligar a lâmpada. Então eu posso ter uma economia muito grande que eu não vou precisar, primeiro, de fios mais grossos para conectar um interruptor ao outro. Segundo, eu não vou precisar de interruptores 3-Way e 4-Way, que nós sabemos que são bem caros. Nós vamos utilizar aqueles interruptores de pulso, que são interruptores de campainha. Ele não é um dispositivo inteligente, ele não conecta com a Wi-Fi, não conecta com nada. Ele é simplesmente de automação elétrica, como eu disse. Aqui no manual dele nós temos um esquema de ligação. Então ele explica as características da bobina, como é que é o posicionamento dela. Existem outras versões que tem mais um conector aqui. A bobina, na verdade, a bobina, perdão, o relé tem quatro estágios. Então eu posso ligar dois conjuntos de lâmpada. Ele vai alternar entre um ligado, outro ligado, ou os dois ligados e todos desligados. São quatro posições. E aqui mais algumas explicações falando das possibilidades de conexão que eu tenho. Vamos fazer então uma conexão bem simples aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar esse A1, que é a alimentação da bobina ao neutro da rede, por meio de um interruptor de pulso, ou mais. Eu já vou colocar dois para a gente ver como funciona. Aí nós vamos ligar a fase da rede aqui e colocar a saída para a lâmpada, o retorno da lâmpada na saída do nosso relé. Então veja o que é interessante. Como eu disse, eu vou dar um pulso na bobina e ela vai trocar a posição do relé. Então a bobina funciona somente durante o pulso. E aí vocês podem me perguntar, mas tem um jeito de eu ligar esse equipamento também em um sistema de automação para utilizar uma radiofrequência, utilizar um comando Wi-Fi? Sim, é possível e nós vamos mostrar como. Então vamos lá, vamos primeiro fazer aqui um exemplo de conexão simples dele. E o que nós temos aqui então? Então nós temos na conexão A1 aqui do nosso relé, perdão, na conexão A2 do nosso relé. Nós temos esse fio aqui que passa por um pulsador, que está ligado em paralelo com outro pulsador. Então nós vamos ter dois botões acionando, simulando aqui uma ligação paralela. Só que em vez de utilizar botões 3-way, eu estou utilizando botões pulsadores que são normalmente mais baratos. Na saída aqui, no retorno da lâmpada, ela vai direto para a lâmpada. E de onde vem o neutro da lâmpada, ele vem aqui da mesma conexão que nós estamos trazendo para cá. E a fase entra aqui. Então é muito simples a conexão, são três fios. Então eu vou ligar o neutro passando pelo interruptor, ou interruptores, que vai acionar a bobina. O neutro também vai direto para a lâmpada, a alimentação da lâmpada. A fase entra aqui e o retorno da lâmpada entra aqui. Vamos conectá-lo então na tomada, na energia. E está conectado. Vou pressionar aqui o primeiro botão. Veja, a gente ouve inclusive o clique, né? Ele acionou o relé, acionou o relé de novo, acionou o relé, acionou. Cada posição do relé, a bobina funciona somente durante o pulso. Então cada posição do relé... Então imagine o seguinte, eu tenho uma escada, a luminária lá no meio, e eu tenho aqui a possibilidade de uma ligação paralela, de uma forma muito mais barata, utilizando esse teleruptor. Se eu precisar de mais um botão, eu não vou precisar de um intermediário, não precisa de nada disso. Eu coloco um outro... Eu pego esse último aqui e puxo um outro pulsador em paralela. E ele vai funcionar. Vai funcionar perfeitamente. Conforme está aqui. Nós falamos o seguinte, eu posso agora automatizar isso. Se eu pegar esse último aqui, puxar um fio, né? Vou puxar esses dois fios aqui e ligá-lo, por exemplo, a um relé como o nosso Sonoff R3, que está aqui. Se você não conhece, eu vou deixar o card aí do vídeo do R3. Eu vou programar um canal, por exemplo, o canal 2 dele, como pulso. É um pulso de meio segundo, que é o menor tempo que ele tem. Aliás, ele já está programado, né? Canal 2, vamos ligar aqui. Para ele dar um pulso de meio segundo. Vou conectar em paralelo com esse último, então, que eu passo a ter um acionamento por botões, botões, vários botões que eu precisar e um acionamento por Wi-Fi, por radiofrequência. Esse equipamento aceita radiofrequência. E aí eu passo a ter um sistema automatizado de uma forma muito barata, com interruptores em paralelo e com a possibilidade de acionamento remoto. Considerando também que se eu tiver sem rede Wi-Fi, eu consigo pelos botões acionar. Eu não fico na dependência só do Wi-Fi. Vamos fazer essa conexão, então, e vamos testar. Você deve estar falando, ah, ele está fazendo a conexão com ele ligado. Sim, porque o relé não é energizado. Então, não preciso me preocupar em desligar esse equipamento. Aqui, claro, está fora da tomada, porque eu estou mexendo nos fios. Esses relés, eles não são energizados, tá? Eu vou energizá-los por meio da conexão aqui no pino central. Bem, a conexão feita, então. Aqui nós temos, então, a operação pelo botão ou pelo canal 2 aqui do R3. Lembrando que o R3, a gente pode operar pelo aplicativo, no canal 2, eu tenho a atuação sobre o relé. Eu também posso configurar o R3 para trabalhar com radiofrequência e também por comando de voz. Então, eu passo a ter uma instalação bastante interessante, com custo mais baixo. Eu não preciso despender interruptores 3-Way, 4-Way, usando somente interruptores de pulso. Vários interruptores de pulso e também um equipamento como esse, eu posso deixar totalmente automatizada essa conexão. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aí o seu like, deixe seus comentários, suas dúvidas e também inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, muito obrigado!